Duas rodadas já se foram, o Colorado ainda não venceu e vai se distanciando dos dois primeiros colocados no grupo 3 da Libertadores. Com o Perebinha em campo, vamos pegar o saco de pancadas até aqui, Estudiantes de Merida. Depois já temos logo na sequência a estreia do Campeonato Brasileiro 2023. E ainda voltamos a enfrentar o mesmo Estudiantes já no retorno da fase de grupos da Liberta. Ainda pode ter Cruzeiro e quem sabe Esporte Recife também. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Peremito. Hoje estamos já enfrentando o Estudiantes, estamos no beira-rio lotado. A massa colorada vem no apoio e eu espero que vocês também apoiem. Deixa o like aí, explode ele, ameaça nada, velho. Vamos pra cima que o Perebinha vem em busca do primeiro gol com a camisa do Inter. Olha o monstro aí no aquecimento. Tá cheio de marra já aí, mano. O moral tá lá em cima se começar bem o episódio de hoje. Se inscreve aí também se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e confira um Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual com aquela pegada diferenciada. Autoriza o árbitro, bola tá rolando pra cima deles. Pede essa curtinha, Pereba, marca a ação, tá ali. Ele tenta o corte, vem pra tabela, passou, pediu na área, cruza que é nossa de letra. Olha o Perebinha abusado, domina a Pereba, boa bola, pede o calcanhar, mano. Mandou na medida, nada, errou. Pereba desarma, prepara a bomba na cabeça do defensor do Estudiantes. Bola vem com o Colorado, o time deles não tá conseguindo marcar. Aí Perebinha volta a jogada, o Inter aperta, o Inter pressiona. Perebinha, a linha de fundo, é só cruzar pro meio, bate mais. Bate mal demais. Mas esse time, apesar de ter zero pontos, eles não são bobos. Jogada de contra-ataque, quase o primeiro gol. Mais colorado. Pede essa, Pereba. Mata no peito, girou, dá marcação, a bomba por cima. Esse primeiro gol não sai, velho. Vacilo tremendo do zagueirão do Estudiantes. Se liga no replay. Pereba ameaça ali, dá um chapéu, cara. A gente acabou dominando no peito e batendo ela por cima. Carrinho idiota. Tomei a bola, tentei recuperar, puxando o jogador deles. Cartão amarelo pro Perebinha. Tem bola, hein? Tem bola. É só cruzar, cruzaram o Perebinha. Pra parar, velho. Esse gol não vai sair hoje. Esse gol não sai. Recebe, devolve, batida pra fora. Enfiada de bola, a Perebinha corre e pede ela no meio. Dominou, marcação, veio. Penalidade máxima. Aquele cortezinho que deixa os caras loucos. E o time do Estudiantes inteiro vai pra cima do árbitro da partida. Meu Deus, olha o Pereba. Vai aonde, filhote? Vai aonde, pênalti claríssimo no nosso mini monstro. É ele na bola. Perdeu a última chutando no travessão, hein? Aí arriscado. Vem Perebinha na batida. Olhou. Vai na bola, expectativa. Defendeu o goleiro. Perdeu mais um pênalti na carreira. Ei, mano. Ô vida dura, hein? Ô vida dura. Colorado de novo. Perebinha pedindo na frente pra bater. Agora solta a bomba pra fora. Impressionante como o gol não sai. Pode ter mais uma bola. Aí o domínio. Vai. Limpo. Falta nele. Mais uma falta. Não bate rápido. Não bate rápido, seu doido. Uma bola ali venenosa pra gente fazer o gol. Ele bateu rapidinho e vai acabar o jogo. Fim de papo 0x0. Não podemos culpá-lo também, cara, porque a gente perdeu um pênalti que daria vitória pro Inter. A situação só vai ficando mais difícil. Nesse momento o Aliança Lima abriu 4 pontos do Inter. Temos que vencer o Estudiantes e depois, cara, vencer os outros 2, 3 jogos na sequência. Se a gente quiser classificar e realmente ir pra próxima fase. Só faltam 3 partidas. Amistosos da seleção, tomamos 4, Coco da Alemanha. 4x0 fora o baile. E agora pegando a seleção de Cristiano Ronaldo, voltamos a vencer. 2x0. Eu tô achando que o grande problema, mano, são essa altura das meias. É, vamos deixar ela aqui bem baixinha como era antes. Talvez isso funcione. Falamos ao vivo da Arena da Baixada. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Ficamos na trave, né? Na última aí com o vice-campeonato. Mas o Pereba foi o artilheiro. E vamos ver se essa zica sai agora. E ele marca o primeiro gol com a camisa do Inter. No chão, dominando. Rolando ela pro meio. O Inter tenta. Bola enfiada. O Pereba aparece livre. Dominou. Olhou. Bateu. Errete. Gol do Internacional. Perebinha. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Ele que tava, mano, buscando esse gol e precisa dele. Agora segura o nosso mini monstro. Bola tocada pelo meio. Um bolão do nosso companheiro. Perebinha só toca no cantinho. Tem mais o Inter chegando. Aí vamos lá. Abertura top. Correu pro meio. Pediu. Voltou. Bateu em cima do João Vitor. Escanteio pro Inter. Mas essa bola do Pereba ia pra fora. O Furacão jogando na Arena da Baixada. É difícil de superar. E olha a pancada do Terence. Mais uma do Colorado. Pede por cima. Vem bola. Vai, vai. Pereba. Dominou. Bateu. Espalma Santos. Vai aparecendo o nosso futebol. Zero de acréscimo. Então tem que lançar logo. Dominou Pereba. Marcação. Aperta. Vai, vai. Escapa. Escapa do lance. Vamos limpar. Boa jogada. Bati no gol. Escanteio que o juiz não marca. Fim de papo empate na estreia do brasileiro. Mas pelo menos o Pereba faz o primeiro. Vamos lá então pro jogo da nossa vida nessa temporada. Estudiantes de Merida jogando em casa. Temos que vencê-los pra seguir, né? Respirando aí na Libertadores. Em caso de derrota já estaremos matematicamente eliminados. Seria um vexame grande. Gigante. Então vamos, Pereba. Já começa no ataque. Vem carregando essa. Olha pra área. Não tem ninguém, velho. Vai chegando. Agora sim cruzamento. Fechado. O goleiro toca antes. Bola pro Pereba. Mergulha de peixinho. Zagueirão ali. Pra salvar o adversário. Vamos, vamos, vamos. Capricha nessa bola na área. Perebinha tentando sair fora da marcação. Pediu bola. Vai lá, Pereba. De cabeça. Voltou de novo. Defesa rasgando. Sobra com o Inter. É pressão do Colorado. Aí bola de letra. Pereba devolve no meio. Pediu devolução também. Tá dentro. Gol do Internacional. Perebinha é mal. Pega um, pega geral. E vem pra deixar o Inter ainda vivo na Libertadores. Temos esse canteio. Vem bola curta. Perebinha encosta também. Pediu pra bater. De vôlei. Olha o golaço. Defendeu o goleiro do Estudiantes. Perebinha vai aos poucos voltando a grande forma. E mostrando todo o seu potencial, mano. Corre mais uma. O Estudiantes não passa do meio campo. Esse cara tirou a minha bola, velho. Acertou a trave. Grande chance. Mas o Perebinha tava ali pra fazer o primeiro gol de cabeça da vida dele. Caramba, mano. Lançamento dominando. Nada. Bati de primeira. Outra grande chance. Acaba o primeiro tempo. Só um a zero. É um placar perigosíssimo. Marcação tá ali. Vai, Perebinha. Batenta. Caneta. Sai, caneta. Agora conseguimos. Grande caneta. Olha só. Ui. Ui. Vai, Perebinha. Linha de fundo. Ameaça o giro. Vem trazendo ela pro meio. Dá pra bater. Dá pra bater. Manda pro gol. O goleiro pega. Deixaram pra quem, mano? Vai, vai, vai. Um, dois. Um, dois. Passei. Tô contigo. Dominou. Bateu. Desviou. E sobrou no meio pro goleiro. Estudiantes vem pro ataque aí já na reta final. O cara brigou. Ganhou. Chegou pra fazer o gol. Nossa, o goleiro não deixou. É pressão, véi. A gente atacou o jogo inteiro. Só fizemos um gol. E agora o Estudiantes tem a chance. Perebinha volta pra ajudar. Essa bola passa triscando a trave. Temos mais um ataque pra matar o jogo. Perdeu. Oh, Pereba. A gente tem que treinar mais um chute, cara. Tá evidente isso. Mas conseguimos a vitória. É o que importa. Um a zero suado, chorado. Mas estamos vivos na Libertadores. E vivos demais. Porque o San Lorenzo bateu o Aliança Lima. Só um pontinho do segundo colocado. Que, se eu não me engano, é o nosso próximo adversário. Então é o seguinte, cara. A gente tá perdendo muitas finalizações. Vamos treinar um pouquinho. O passe até que tá bom. Vamos tirar um pouco em velocidade. E um pouco em força. Que ele é um cara mais ligeiro, né? Não é de trombada. Vamos colocar nesse esquema. E bora enfrentar o Cruzeiro. Então só vamos, molecada. Bola rolando pra cima da Raposa. Pode ser uma boa. Pereba livre. Pediu, recebeu. Marcação tá ali no esquema. Perebinha dá uma olhada. Rola de calcanhar pro meio. Pediu, bola devolvida pra bater. Marcação aperta. Ele tenta. Outra aperta. Não acha espaço. Dá o toque. Agora sim. Deu bom. Deu bom. Sobrou pra ele. Desarma, vai fazer. Gol do Internacional. Perebinha mais uma vez balançando a rede. E foi na raça, né? Brigou com o zagueirão. Tomou e bateu lá na bochecha da rede. Ah, mano. Treinamento de chute já tá dando efeito. Bola tocada. Dorminou. Deixou um caído. Vem Pereba neles. Defendeu o Davis. Escanteio pro Cruzeiro. A bola veio venenosa. Cruzeiro chegou nessa bola na área. O gol do empate. Passo quase. Então é isso. Mais uma vez 1x0. Mas é um gol do Pereba. E a gente vence a primeira aí na Série A. Quatro pontos. Time ainda invicto. É só o início. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais emoção. E decisão na Libertadores.